Me precipitei Me condenei Tantos erros todos de uma vez Que loucura Por Deus Me desapontei Deixei de ser titular E me apaixonei Eu pensava Que estava agradante Que fui o maior ao Tanto eu aprontei Terminei tão mal Sustentei Esse amor fracassado Tantifiquei Sem pai nem mãe Lá vou eu viver De recordações O mito vencido O mito vencido e chorado Pagou seus pecados Com uma paixão O mito vencido e chorado Pagou seus pecados Com uma paixão Com uma paixão O mito vencido e chorado Pagou seus pecados Pagou seus pecados Com uma paixão Com uma paixão Com uma paixão Com uma paixão